A temporada de lançamentos de carros em 2020 está sendo para os fortes. Não bastasse ter equipe se auto-vazando, como foi o caso da Haas, fazendo cerimônia um tanto piegas como foi a Ferrari, a Renault resolveu superar negativamente todo mundo e estabelecer algo que dificilmente será batido nos próximos tempos, o conceito de anti-apresentação. É realmente difícil de acreditar que a Renault teve a cara de pau de promover um evento em Paris para não apresentar nada, praticamente nada. A cerimônia teve o sempre bem-humorado Daniel Ricardo e o também divertido Esteban Ocon, mas nem os dois tiveram muito espaço e pouco falaram. O carro? Bom, também queremos saber onde está o carro, o novo RS20. Tudo o que temos até agora são pouquíssimas imagens que foram projetadas no evento em que não dá para saber de detalhes novos e que sequer a pintura oficial aparece, com o carro quase todo preto em sistema de teste sendo exibido. A Renault busca recuperar terreno depois de um 2019 bastante frustrante. Os franceses, que sempre parecem com potencial financeiro e de conhecimento para mudar de patamar, acabaram superados pela McLaren e ficaram bem mais próximos do meio do pelotão que do grupo da frente. Ah, para não dizer que ninguém deu satisfação sobre o carro, a expectativa agora é que ele só seja revelado já na pista de Barcelona, para o início da pré-temporada. E não temos muito mais o que falar sobre esse evento que praticamente não aconteceu.